Olá! Segue nossa carga aqui ó, demonstração aqui, uma carga de RF e tal, vai com o conector UHF ou N ou N macho, tá? Depende da versão do anúncio aí, tá bom? Produto de alta qualidade, alto desempenho, tá? Suporta aqui 150 graus e 100 watts, tá? Isso aqui pra uso contínuo é até 50, 60 watts. Mas se você precisar atingir 100 watts, ela suporta 100 watts. Só que vai esquentar um pouquinho aí e não pode ultrapassar os 150 graus. Tá bom? Todos os parafusos que aparecem aqui, esses aqui, esses do fundo e os frontais aqui e os laterais aqui que estão embutidos, são de aço inox, tá? Feito pra durar mesmo, ó. Produto bonito e tal, ó. Bem acabado. De alta qualidade, ó. Produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil. E vamos deixar o link aqui, ó. Exclusivo pra compra aí, tá bom, gente? Essa aqui é a versão de UHF, ó. Deixa eu deixar uma olhadinha na versão aqui de UHF aqui, ó. Perdão. Conector N aqui. Perdão. Mesma coisa, ó. Acabamento, tá bom? Alta qualidade, ó. E as dimensões aqui, ó. 125 milímetros. Tá na ponta do conector aqui, ó. Até o final aqui, ó. É da 125 milímetros. Deixa eu deixar mais ou menos aqui, ó. Tá bom, ó. 125 milímetros. Aí ela tem, possui aqui, ó. 50 milímetros de largura e 40 milímetros de altura. Tá bom? E é isso aí, ó. Produtos de alta qualidade aí, ó. Vamos deixar o link aqui pra compras exclusivas, tá bom? Você vai poder comprar no boleto, no cartão de crédito. Ou até em 10 vezes no cartão, se desejar. E aproveitando aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui. E deixe seu comentário aqui. Será um prazer em poder ajudar, tá bom, ó. Empresa nacional aqui. Com mais de 6 anos de mercado, ó. Lançamento aqui. É ideal aqui pra quem vai medir VSWR em cabos. Você não precisa levar aquela carga pesada. Leva essa conector lá na ponta do conector lá. E consegue medir o cabo. Se tá bom, se tá ruim. Ou se vai pra campo mesmo, né. Precisa carregar aquele trambolho, um pesadão, né. É essa aqui que ela vai suportar. E você vai saber se o equipamento tá bom ou ruim, né. Que é importante em campo, né. É saber se tem 71 ou 102 watts. É saber se tá funcionando ou não. Então, é isso aí, ó. Produto de alta qualidade. Tá gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí. E até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, hein. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.